Aê o coo! Aê! Aê o coo! 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 é um milha de rodas e 45 dias. O que é que tem comoниковos de rodas? Eles não podem ter nisso, serão esperando demais, porque eles não estão caminhando. Eles não podem ter nisso, padrões de rodas, eu não estou com tocando de rodas e eu acho que eles estão altas. Eles vão ter nisso, porque eles estão ficando fechados. Eles vão ter nisso. Mas não é importante, não deixe mais inserir na V-E-L. Mas dissemos que tinha uma forma profunda de açúcar, é importante que os nossos friculares sólavam porque os nossos famílios estão morrendo, e a gente sabendo que os friculares estavam lidando com eficaz na V-E-L governamentalmente em campainha. Prodúcemente, a gente, a gente, realiza lá no Brasil, Learnings problemas que fazem grandes rações. Mas a gente já pensa assim, a gente pensa que o país, no país, o país que a gente estáando em nosso país é para o país. Eu não sei dizer assim, que eles são, eles desenvolvem esse tipo de varieta. Segundo, eles criaram a barra, que elas estão em casa. Isso é revolutionary. A gente pode fazer o seu seguro, porque ele vai fazer o seguro o seguro. E o que eu quero dizer, é que eu vou fazer o desenvolvimento de operação. O que o senhor está assistindo aqui para fazer 3 operações do Brasil. A gente já quer dizer que ele tem uma operação de operação. Eu não estou dizendo que ele está fazendo uma das distrital. E aí o futebol confluir uma parte aqui que há um trabalho de laäsão de presentes. Às vezes o nosso trabalho é como fórum de aprendizagem de aprendizagem, o nosso trabalho é como fazer noGoogle. A gente não tem uma aula de aprendizagem e o nosso trabalho é como ser. A gente não tem a aula de aprendizagem de aprendizagem, mas eles falam sobre uma frente e aquele tipo de aprendizagem Eu estou a gente de�니다 e tudo isso! Eu estou a gente, então, quando a gente olhe pega uma coisa aqui na segunda e segunda. Se não tiver, você vai agora atenção para a gente onde estamos hoje. Eles não se preocupam com uma coisa aqui na segunda e segunda e segunda. Eu estava falando aqui. Mas são diferentes. Se não, são mais diferentes ou apenas. Se não tem a gente que vai fazer o menos. Mas são diferentes. Outro A gente não considera que as pessoas estão visitando aqui. A gente não sabe se ativar as pessoas em que o mais é que eles nem orçam. Eles não ouçam as pessoas em que o povo não está em que a gente tem um campo. Eles não estão ali. Eles estão sendo ativados. Eles nunca são ativados. Eles não são ativados. Eles não são ativados. Eles não estão ativados para o campo. Eles não estão ativados em que alcançam as pessoas que estão aqui. Eu sempre tenho uma forma de aplicar essas metas mais uma forma de construir um esforço para criar uma existência. Eu sempre tenho que fazer isso aqui. 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 Por exemplo, nós vamos receber as áreas das renovadoras. Cidade de uma área de agricultura e ecologia. E nós vamos ler a transição para nós. O que nós vamos ler sobre um projeto de agricultura? Para que nós vamos tomando o projeto de agricultura? Há gente conversa sobre um projeto de agricultura. Nós vamos nos dar uma nova casa. A razão é que os jovens davamente sangriam no seu planeta, os jovens mentes é um bom dia e um pouco, a gente se Davi e a gente fica no invés, se a gente se torna mais um bom dia e um bom dia. Ela se torna muito tempo na nossa vida. A gente quer dizer que o povo agora... A gente tem que me fazer antes de fazer quando estamos no Brasil, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto